Valério, chegando mais uma final de um campeonato, vamos ver daí pelo sindicato. Como é que você avalia essa competição, o que aconteceu e deu tudo tranquilo? Fale sobre isso aí. Em primeiro lugar, bom dia. É um prazer estar recebendo vocês aqui por meio do povo, por meio do povo, por meio do esse campeonato de 2016. Esse campeonato começou desde o dia 23 de outubro, está finalizando hoje. Oito gremiações participando com a gente, gremiações que já estão com a gente desde o começo do campeonato. E hoje você está vendo aqui esse encerramento com chave de ouro. Em primeiro lugar, agradecer a você que está cobrindo aqui o nosso campeonato de 2016. A gente fica grato, os hoteleiros ficam gratos com a presença de você. E tu já viu aqui o jogo de terceiro lugar entre Colorado e Amoré. O Amoré se classificou em terceiro lugar, vai receber sua premiação daqui a pouco ali, lá em cima. E agora é o momento final das duas gremiações melhores do campeonato de 2016, entre Fraceve e Gracial. Fraceve é do nosso grupo que já está com a gente também há muito tempo, desde 2010 já ficou a nós. E o Gracial é o nosso convidado, o nosso diretor também que está participando, a primeira vez que está conosco esse ano e já está disputando a grande final. Para nós é uma grande honra também. E vamos duelar agora aqui os dois para ver quem que estraga campeão de 2016. Quando terminar aqui nós vamos lá para cima comer um feijãozinho, curtir um pagodezinho. Você está convidado conosco. E assim, muito obrigado. O campeonato desse ano foi maravilhoso. Foi um tiro só. Começou em outubro, está finalizando em dezembro. Para nós é muito gratificante a gente terminar, começar o campeonato de 2016 e finalizar em 2016. A diretoria agradece a sua presença e todos os diretores aqui estão aqui marcando presença. Para nós é uma grande honra que está você cobrindo o nosso campeonato de 2016 aqui na Caema, saímos do Metalúrgico, mas a porta se abriu para cá. Para nós, para te ver como a gente é bem recebido em qualquer lugar. E vamos para a grande honra que vença o melhor. E o Natal, mensagem é para o Natal. Peça rapaziada, peça alto do sindicato. Agradeço a desejar um feliz Natal para os trabalhadores hoteleiros, nossa diretoria e todos os nossos companheiros da Grêmia Ações. Feliz Natal, feliz 2017, com paz, saúde e harmonia para todos nós. Com certeza aquele pai amado vai sugerir que em 2017 nós estamos aqui, se Deus quiser. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, boa sorte. Obrigado, boa sorte.